Música Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Patiflix Sim, antes daquele cara que sempre comenta mais uma série que o Patiflix vai abandonar É o seguinte, se você tá vendo esse vídeo, se eu postei esse vídeo, se eu publiquei esse vídeo É porque esta série está completa como um digno Patiflix O que eu quero dizer com isso? Vai ter um link no topo da descrição Vai ter uma playlist não listada com todos os episódios dessa série pra você que quiser maratonar Então essa é a primeira coisa que eu quero falar Sim, Patiflix, raiz, jogo completo E por que Sleeping Dogs? Sleeping Dogs é um jogo que saiu há 8 anos atrás Ele tem uma versão definitiva mais recente Mas a real é que o jogo mesmo saiu há 8 anos atrás E eu tô trazendo esse Patiflix porque eu joguei esse jogo Mas eu não lembro nem se eu zerei esse jogo, eu não lembro nada Eu lembro que ele é muito legal Ele é tipo um GTA com artes marciais Eu acho que isso vai ser bem interessante pra gente fazer juntos Tem um formato, acho que encaixa bem no Patiflix Encaixa bem no que vocês curtem E além do que, eu acho que eu tô no débito com vocês nessa quarentena Eu tô fazendo bastante live lá no Facebook, pra quem não sabe Eu tô postando bastante coisa no Instagram Mas ainda assim, eu sinto que eu tô no débito com vocês aqui no YouTube de maneira geral Porque independente, nessa quarentena, eu sei que algumas pessoas ainda estão trabalhando Eu sei que muita gente que me segue faz plantão, até hospital mesmo e tal E uma coisa que é fato é que independente de como tá a quarentena Eu acho que o lazer da nossa vida mudou E talvez tenha mudado por tempo determinado Então a minha ideia é realmente que eu consiga trazer uma distração Trazer um entretenimento pra você que tá sexta-feira à noite em casa Enfim, então eu acho que o Patiflix vai cair bem A gente vai jogar Sleeping Dogs na versão definitiva Como eu falei, a série tá completa E está em português, tá bom? Está legendada em português Eu vou ficar em silêncio nas cutscenes Mas vocês vão ver ali a legenda, tá bom? Chega de enrolar, que já enrolei muito Vamos pro jogo Espero que vocês gostem Não esquece o like E só vamos Começar um novo jogo Eita, o nego não lembro nada, velho, caralho Vai ser legal, vai ser legal isso aqui Eita, o nego? O que é isso? Entendi. O que é isso? Vamos lá? Não acho que ele tem uma grande arma de arma. Entendi. Não disse que o objetivo é pegar você. Tchau. Ok. Vamos para o seu lugar. Para eu prestar a ele. Você vai pegar o Shen first. Ele é rápido. Eu não estou sem mal. Tô entendendo nada, princípio. Parece que tá rolando uma entrega, né? Tô entendendo nada. Tá bom. O que? Minha criação não é boa para você? Ei, eu não faço a messa. Eu não faço a messa. Ai. Vem, vem, meu amigo. Você é louco? Não, não. Talvez nós possamos arrumar alguma coisa, né? Você é ruim. Você sabe onde é? Mano. Eita, começamos. Caraca, o jogo tá bonito, velho. Olha isso, mano. Caraca, velho. Ai, que merda. Beleza. Um pouco antes de chegar no obstáculo, eu aperto aquele salto, ok? Ai, 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 ai. A polícia tava esperando o momento certo pra pegar a gente, né? Mas eu não entendi direito ali ainda o ponto da parada. Aquele guardinha todo, mas enfim. Nossa. Olha que da hora, velho. Caraca, velho. Mano, eu dei um pulão na cabeça do maluco, velho. Que da hora. Eita, galinha. Caraca, que da hora, tio. Você é louco. Pegaram meu brother. Ih, eu continuo correndo. Meu Deus. Ih, mano, que da hora, velho. Olha quanto NPC, mano. Não, não. Podobobom. Hum, já começou enroscado. Estrelando Will, Yum, V. Ei, mano. Na próxima semana. Ok? Ok? Oi? Oi, Shen. É Jackie, por mais prosperidade, mano. Oh, p***. Jackie, mãe. Não, não. É você. Eu não acredito. O que você está fazendo aqui? Quando você voltou? Bem... Mano, você parece que p***. P*** você. Você sabe, 15 anos de fazer isso. Nós não somos filhos mais mais. O que seja, cara. Se perguntar qualquer pessoa. Jacky, mãe, ainda parece bem. Jacky, mãe, ainda é o mesmo tempo. Mas é bom ver você. O que diabos? Eles finalmente derrotam o cara dos Estados Unidos? Foi mutuos. É hora que eu vim de volta. Sim. Vim de volta. 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 A gente vai depois tentar montar essa história. Certo. Já foi dispensado, né? Beleza, então. Nosso personagem é o Way, esse aí é o Jackie, e eles eram amigos de infância, o Way veio deportado dos Estados Unidos. Esse jogo, se não me engano, era pra ser uma continuação de um jogo que chamava True Crime na época. E... E aí parece que ele ia ser cancelado, mudou de nome, tem toda uma história. Eu não lembro direito também disso. Parece que o vínculo contra você tem falado. Como você explica isso? Você deve ser um homem muito perigoso, Way-Shen. Isso é exatamente o que nós queremos as pessoas pensarem. Eu acredito que meus homens foram tão tão fechados em você, officer. Você pode perguntar a mesma pergunta, senhor. Os homens estão de forma. Isso paid off, though. Eu fiz contato com o Jackie Ma. Eu estou em. Bom trabalho. Você tem que ficar perto de Winston Chu. Do o que você precisa. Raymond aqui vai ser o seu líder. Você vai reportar tudo através dele. Nosso intel é que Winston está procurando muscle. Você precisa encontrar uma maneira de confiar ele. Eu fiz isso antes. Não em Hong Kong. American gangas, até asianas, não se compare com os triados aqui. O Sun An-Yi é o mais poderoso... Olha, Raymond. O nome é Raymond, certo? Sim. Eu cresci com esses homens. Eu sei quem eles são, o que eles são. Todos os relatórios do mundo não vai dar você isso. Nós queremos os redpullos. Os alunos, como Winston. Todos eles. E, mais do que, os dragão. E, candidato, Wei. Os atentos de perto de ele não se apanharam. Nós não temos muito para ir, é por isso que você está aqui. Eu espero que você possa trazer algo mais para a nossa investigação. Eu entendo, senhor. Olha, o mais rápido que eu estou na rua, o mais rápido que eu posso começar. O Raymond estará em contato. Owen Way, boa sorte lá. Muito bom, vai. A história já começou muito boa, né? Olha, o chefe confia em mim, certo? O Raymond está meio inseguro, mas agora a gente já percebeu. Eu sou um policial infiltrado, né? Por isso que a polícia estava assistindo as coisas e tal. Tudo era parte do plano. Olha o Jack. Olha o mercado que da hora, velho. O Winston é amassuoso. Olha essa ambientação, velho. Nossa, a ambientação muito boa, velho. Caraca, velho. Mano, como a gente esquece das coisas, né, mano? Que da hora, velho. Graficamente, está bem bonito. Tudo bem que é a versão definitiva, né? Então... Eita, nois. Eita, nois. Eita, nois. Ok. Ah, tá. Entendi. Nossa, essa ajoelada na boca, filho. Ó. Nossa. É isso aí mesmo. Pera, ó. Se eu aperto rapidinho, ele dá, tipo, quick hits, tá ligado? Tipo, ataques rápidos, ó. Se eu seguro, ele... Ele dá um chutão. Ah, sempre que eu seguro... Sempre que eu seguro, é chutão. É isso, né? Puxa, moleque, a duta é muito boa, mano. Ih, caraca. Vambora, vem treta... Eita, nois. Pichu, moleque, vambora. Pressiona RT pra jogar... Ah, se eu pressiono RT, eu jogo eles... Não sei. Ih, 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 ih. Ah, não. Que daura, velho. Pera. Ah, tá. Se eu seguro ele, aí eu posso correr... E bater a cabeça dele nas coisas. Ok. Carcelo. Eles não tão batendo, agora que eu percebi. Tão só apanhando. Caralho, é muito bom, velho. É muito porradaria, mano. Tô me assistindo no filme do Jack Chan, mano. Tô me assistindo no filme do Jack Chan, mano. Deixa eu ver esse aqui pra... Nossa, moleque, só eu tanto de maluco eu bati, irmão. Ai, ai. O mal velho é o objeto destacado e aperte... Ah, tá aqui. Caraca, finalização de cenário. Daora. Bom saber que tem isso. Vamos Jack e vamos ver o Winston. Mano, bom, hein? Bom demais, nossa senhora. Onde você vai? Relax, mano. Isso é Wei. Wei Shen. Eu te disse sobre ele, lembra? F***. Nós não podemos manter a cura de seus amigas, Jacky. Não, não é um excedente. Ele não é um excedente. Ele é da antiga prosperidade. Como nós. A todos os dias, né? Wei é antiga, sabe? Eu cresci com esse cara. Eu cresci com esse cara. Antiga prosperidade, né? Como é isso aí? Estou em vacaço. Jacky disse que você procurou pessoas. Oh, Jacky, né? Não, 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 não. Você deveria ter visto, Winston. Como ele só assustou, tipo, 10 de caras de caras no mercado, por si mesmo. Oi, mano. Eles nos atacaram. Parece que você poderia usar mais ajuda. Como é isso, hein? Winston? Eu não gosto desse cacadinho pequeno cacão. F***, não é? Espera um minuto. D'ang Yatsang. Eu me lembro de você. Você tinha uma... Uma irmã, não é? Sim. Mimi. Mimi. Mimi Shen. Eu me lembro dela. Eu me lembro dela. Eu me lembro dela. Eu me lembro de todos nós. Não desculpa. Eu me lembro de todos nós. Não desculpa. Eu me lembro dela. Eu me lembro dela. Então... 10 caras, hein? Você sentiu isso? Eles são loucos. Tricapável. Tricapável. Nós vamos ver. Conrad. Você sabe aquela problema que temos no mercado? Não quer que você vá com você. Ei, Jackie. As barata. Ihhh... Que dojo. Mais treta? Mais porrada? Vambora. Se o cara quer porrada, a gente já dá porrada. Contra-ataque Duque. Ah, tá, entendi. Tá, entendi. Sempre que eles brilharem, eu pressiono o Y Ai, só que se eu erro, ele fica total desprevenido, hein, mano Tá, beleza, vou ter que ficar bem ligeiro para os carinha que pisca em vermelho Ah, precisa só sobreviver agora, velho Nem precisa estar revidando Eita, tomou Caralho, tô com o hematoma na boca ali, filho, na testa Ó, o cara parou no carrinho ali para assistir Nossa, moleque, voa, entendi Vish We can share the night market, huh? We're both Song Hong Yi, both grown men We shouldn't be fighting like children Hey, who's the new blood? It's Wei Hey, you remember Mimi Shen back when you first started getting girls with big smiley? Oh, Mimi. Oh, yeah. First girl ever sucked my cock. Eh, so what? Wey's your brother. And I was the first guy who ever stabbed you. You remember me now? Whoa, 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 wait, what the fuck, man? Seriously, Wei? I apologize. I'm really sorry. Your sister blew me. The night market is mine, dog eyes. You got Siwa in the warehouse. That was the deal. So stay the fuck out. Hey, tell your sister give me a call, huh? I wouldn't mind giving her a mouthful. Que cruzal, mano. Vixi, já começou intenso, mano. Vixi, no problem. You just have to be strong. Olha essa ambientação, velho. So you mentioned your sister back there. Amy? Yeah, she OD'd years ago now. I mean, after we moved to the States, she tried to kick that shit, but... That sucks. She was, you know, really alive. My mother thought maybe a new city, a new country, but the hooks weren't deep. And once you start on that shit, it's hard to stop. For anybody. Yeah. Yeah. When she started. Oh, man. And those dog eyes that got her. Yeah. Fucking dog eyes. Cuidado, você aumenta seu dano de corpo a corpo. Custa 30 dinheiros. Okay, I'll take it. Eu comprei. Mulher, que é tipo um refri? Hum, e é um upgrade, velho. Que da hora. Eu lembro que é um mundo aberto. Alimentos básicos e generam saúde rapidamente. Ok. Então eu posso interagir com os mercadinhos. Caralho, que da hora as lojinhas, ó. Ó. Caraca, mano. Que da hora. Agora a gente vai falar com o vendedor. Bom, a gente tem uma disputa de máfia aí rolando, né. E a gente tá cobrando dívidas agora. Caraca, moleque. Storkin. Vamos lá. Olha aí, rapaz. Foi fácil, Storkin, esse mano. Bateu o vendedor de relógio. Tá, eu tenho que continuar pelo jeito, né. Vai, Jack. Vamos lá. Isso é pra regenerar a saúde, ok. Mano, eu tô sangrando, né. Tô com a cara roxa, velho. Sorvete pra regenerar a saúde. Beleza, isso aqui é importante eu saber. Cobrar a dívida do vendedor de relógios. Ixi. Caraca, moleque. Já joguei o maluco numa só, velho. Use o santuário de saúde. Quanto mais esses santuários eu... As ações violentas com os seus inimigos aumentam sua pontuação. Beleza, e acho que esses santuários, pelo que eu entendi, eles upam minha saúde depois que eu encontro alguns. Mais um aqui, ó. Eu não sei se isso aqui tá, tipo, upando minha força forever, tá ligado? Ah, não. É tipo um boost temporário, entendi. Foi vacilo, foi vacilo. Eu não precisava ter comprado de novo, não. Wat eu sou do meu soninho. Eu não sei. Eu nunca sei que você mora em negócio com Winston. Eu não sei. Eu não sei se mas com Winston. Eu não sei que vai? Você vai pagar, tá ligado? Entende? Toma, toma trouxa, bicuda na cara Pila da mãe, toma porrada Ai, caraca, eu tenho que tomar muito cuidado Porque se eu dou pra agarrar na hora que o cara tá Peraí que tem alguma coisa aqui, ó Vamos ver qual é que é a dessa Não, não reage, é pior As finalizações de terreno são muito Nossa, que chute na boca, filho E aí, vacilão Nossa, eu pego tudo sangrando, velho Caralho, boa porrada Bateu o açougueiro E a gente vai continuar cobrando as dívidas Eita, vambora, vambora Agora é hora de proteger, na real Nossa, que esmalucuzão, velho Vou arregaçar, mano Tá lá, garoto Caralho, velho Eu nunca bati muito, mano Nossa, moleque É isso aí, mano Te protegemos, agora você pode pagar É nóis Por que ele beijando você? Ele estava demandando 20 vezes a normal pena Talvez ele as uma droga Ou algo Por um pequeno fio, Winstel, make sure que você não tenha problemas com gangsters Isso parece muito razão Oh, mate, tá safe, dude Ah, eu vou montar provavelmente agora a roupinha dele, né Certamente, certamente Procurar Torço Bom, eu tenho várias opções de roupa pra comprar Calças Bootizão só Bonezinho Corrente Pulseira Cara, eu vou mandar Uma regata por enquanto Vai, que é simples Eita, moleque Agora estão a tomar estileiros os dois, ó Combinandinha Regata igual Vambora, Jackie Que maluco, otário Na cara do Jackie Jack, tô tentando rapaziguar, velho O maluco é encrenqueiro O E é encrenqueiro, mano Ele tem o que fazer, velho Beleza, pontuação de polícia E pontuação de triade Te levarão ao próximo nível Ganhei níveis pra comprar novas melhorias E ganhei 800 de prêmio Faça um favor pra vendedora Oferecer ajuda Vamos ver Provavelmente, sim O que é isso? A senhora Chu enviou um almoço Mas eu ainda não pagou Você pode levar isso para o restaurante? Tudo bem Você pode querer se acelerar Eu ouvi que todos os caras Estão enviando o restaurante Você provavelmente vai sair Antes de chegar aqui Caralho, como assim, velho? Tô mandando reforjar o bagulho A treta já tá Mano A treta no mercado aqui Já tá bolada Mas essa é a região do mercado, né? Que é exatamente A que eles estavam brigando mesmo É exatamente a região da confusão É essa aqui, tá ligado? Ih, chegaram Já foi o outro Tum, chute na boca Ai, tomei Ó, na máquina de refrigerante Eu já ganhei uma conquista ali do jogo, velho Nossa, moleque Segurei Se liga Surra boa, surra boa Ai, tá, mãe Artista marcial bronze desbloqueado Minha pontuação é 25 Leve o dinheiro para a Golden Koi Aqui, moça Favor completo E eu vou ganhando precígio Isso vai me dando nível Além de dinheiro E o relatório do Winston 2 Então a gente vai ganhando mais coisas Sobre a investigação Isso é interessante também E aqui mesmo já apareceu alguma coisa Encontre o Winston na cozinha Ah, é a cozinha do Winston Essa aqui Aquela das baratinhas Então, o que você fez? Nada, nada Eu vim direto para você Eu não queria começar algo maior Mas sem você saber, sabe? Então, você sabe A pouco de anos atrás Esse cara Ming Vim para mim e me perguntou Para que ele fez o negócio Especial K, principalmente Mas outras coisas também Eu pensei, por que não? Vou fazer um corte Para o meu garoto Não tem problema Mas essa semana Eu enviço Jackie aqui Para pegar o envelope E ele me diz Para que eu fale Para que eu fale Para que eu fale Apareil Ele é amigo Com os garotos Então, nós podemos F***-nos Você quer que eu faça Um exemplo Que eu fale Que eu fale Rapaz A gente virou isso Entendeu? A gente tem que ganhar Moral dentro da gangue Aí Olha tiazinha Esperando que tia Quan Onde está Ming Vamos lá Cara, é muito louco Porque a gente está vendo Toda a estrutura criminal dele Tá ligado? Tipo Ah, à medida que você Avasse no jogo Você vai desbloqueando Novos relatórios da polícia E seu telefone Para acessá-lo Relatórios Cadê? Eu tinha pegado Um relatório do Ei mesmo Do Winston Ultrasecreto Meu principal ponto de contato É o Winston Shu O Red Pole Da Sun Oni Que controla Ou gosta de achar Que controla Uma parte do North Point Como meus relatórios Anteriores confirmam O controle de Shu Está se desfazendo Em favor de um Red Pole Competidor da Sun Oni Sun Olhos de cão lindo Shu é temperamental Impulsivo E não muito esperto Ele carece de qualquer Tipo de educação formal E às vezes não pode Nem mesmo controlar As conspirações criminais Nas ruas Seu temperamento Pode ser afetado Por esteroides Anaborizantes Que acredito Que ele tome regularmente Shu é ideal Como um ponto de acesso Para a triade Ele é ambicioso Mas sem a inteligência Para alcançar suas metas Ele realmente precisa De alguém inteligente No segundo comando Desse jeito Eu me infiltrei Meu rápido crescimento Despertou a inveja Na gangue Water Street Eu agora estou convencível De que as suspeitas A respeito da minha Verdadeira identidade Estão mais relacionadas Com esta inveja Do que com provas concretas Ainda assim Preciso ser cauteloso E o quartel general Deve manter a confidencialidade De todo momento Shu crecheu No projeto residencial Da Out Prosperity Com numerosos líderes Do Sun Oni Incluindo os olhos de cão Ele parece ter se juntado A triade Ou triade Acho que é triade É triade É Ainda novo E agora alcançou O teto de vidro Em termos de poder Terá que reorganizar Suas operações Para se equiparar Com os Red Polo De mais êxito Com sorrisão Li Papada Ou nariz quebrado Junk Entendi E aqui era a minha missão Por isso que eu parei Eu tinha visto Um brilho amarelo Na tela De canto de olho Então a gente tem Os relatórios De cada um deles É legal Vocês gostam Que eu leio os relatórios? Manda aí nos comentários Manos Importante pra mim Saber esse tipo de coisa E vocês podem Como sempre Né Patchflix Velho Tudo que eu for perguntando Vai responder Manda 3, 4, 5 comentários Depois eu volto E leio tudo Tá bom? Tá nóis Que isso? Que isso? Filha da mãe Que da hora Pega Mano Filha da Caraca Os caras são muito rápido Mano Caralho O cara tava cortando Alguma coisa Aquele ali Eu nem quero saber O que foi Filha da mãe Ai Apertei um pouco antes Tchau MOTO Ai Apertei um pouco antes De novo Vé Esse aqui eu peguei Na hora certa Ok Deixa eu cravar Esse vacilão aqui Na lata de lixo Será que dá? Não dá Aqui 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 O que objeto Que o jogo Quer que eu jogue ele Tá querendo que eu jogue ele Algum objeto Mas Ele não vai morrer Eu acho Acho que o jogo Quer que eu jogue ele Alguma coisa Ah Que da hora Velho Era por isso Era pra eu ter uma subida Que da hora Mano Ixi Ele tá com uma faca Velho Vai Um de cada vez Vai ser suave Vambora Peguei você Caralho Quase errei Mano Você vai lá pra baixo Também Bobão Ah Não dá Nossa Caralho Isso é muito bom Mano Nossa Tá Ele não deixou agarrar ele Peguei Vambora Tem uns que vai ter que ser só na base do counter-attack Mas Não precisa saber Ele é até foda mano Com esse maluco aqui Mas peguei Vambora Ih Ele deixou a faca dele Ah É a polícia Ah Que merda Pô Vocês querem falar comigo Eu sou o Inspector Tang Você tem bastante Um rap sheet Múltiplos arrestos Em San Francisco Alegriam ties Para organizar crime E agora você está aqui Enforçando o sol Você não precisa Deixar sua vida Como assim Seu preocupação É realmente Eu aprecio Eu estou Tentando Realizando Que eu não deveria ter Deixar de escola Eu poderia ter Deixar Eu poderia ter Deixar Ser um Quem Obrigado Por mostrar Me a luz Eu quero dar A chance Shen Mas você tem Deixar Com mim Então Eu posso Cotar Você A deal Oh O 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 Eu entendo isso. Eu não posso simplesmente cortar ele. Você está me pedindo a criação com no conexão com a triad. E não só é isso contra protocolos... Oh, por Deus, Teng, ele é um dos nós. O que? Jesus, Pendru, eu me acessar a porta. Há alguns bairros fora que não ouviu. É tudo bem, Wei, nós podemos... Trouxe ela? Eu só conheço ela. Obrigado, Teng, então você já sabe. Talvez agora nós podemos segurar que estamos ajudando Wei, não fazendo o seu trabalho mais difícil do que já é. Não parece que eu tenha muito de uma escolha. Não, não, você não. Agora veja você. Permissão de falar freely. Deniado. Você precisa ser mais cuidadoso, Wei. Muito mais cuidadoso. Eu não posso te derrubar assim de novo. Senhor, eu não quero ouvir. Só se preocupe. Puta, que rolê, velho! Porque não é todo mundo que pode saber que você é um infiltrado, né, mano? Você tá maluco, velho. Te matam na hora, te matam na hora. Eu consegui o relatório do Sen Olhos de Cão e um apartamento em North Point. Caralho, veio um apartamento? É, meu apartamento, moleque. Olha que da hora, velho. Posso dormir? Vem aqui, eu posso trocar de roupa. Ai, que legal! Tô na versão definitiva. Será que eu não ganhei nenhuma? Eu posso já mandar aqui, mano? Como? Peladão, velho. Sério. O que que? Peladão, mané? Caralho! Ai, dá pra salvar os presets. Aqui, ó. Jaquetinha e cuecão. Eita! Pressione AN para abrir o mapa. Pressione repetidamente L para alternar entre os objetivos primários. Ai, que legal! Novo caso, assalto e entrega. Aqui eu tenho duas, eu tenho um favor para atender na loja por ali. Isso aqui agora me liberou o mapa. A gente tem coisa demais para fazer, queridos. Olha aí que legal, mano. A gente tem as lojinhas de roupa. A gente tem missões para pagar as contas do hospital. Essas missões são secundárias, né? Um passeio tranquilo. As regiões estão todas traduzidas também. Então a tradução de fato é bem boa. E apertando aqui eu tenho os objetivos que eu posso ir fazendo, senhoras e senhores. Esse aqui é o nosso apartamento. Eu posso usar a pia? Por que eu uso a pia? Será que se eu estiver sangrando e fizer isso ele dá uma limpa? Tem uma espada? Porra, velho. Muito louco. Eu estou com o boost lá do refrigerante que eu tomei, né? Eu estou quase metade do tempo ali com o boost de força. E, mano, muito, muito, muito... Fecharam o quê? Ai, lógico, né? Porra, intimidade. No banheiro, carai. Caraca, mano. Que da hora, velho. Da hora, da hora. Eu não lembrava nada do jogo, mano. Que da hora. Queridos, a gente vai acabando esse episódio por aqui. Lembrando, a playlist já está aí no topo da descrição e tudo está disponível. É só você clicar que você pode assistir desde o primeiro episódio até o final. Caso queira maratonar. Se não, também, você pode assistir um por um. Fazer na agenda. Marcar. Mas é muito importante que você deixe um comentário com a sua opinião. Porque, sim, eu vou lendo todos pelo menu do YouTube. E isso me ajuda a otimizar as séries e o conteúdo. Gostou? Então é nóis. Não esquece de deixar o like. Espero vocês na próxima. Tamo junto. Até lá. Um beijo e tchau. Tchau.